O maracalho é o doce, o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce! O maracalho é o doce, o doce, o doce! O maracalho é o doce! O maracalho é o doce, o doce! O maracalho é o doce, o maracalho é o doce! O maracalho é o doce, o maracalho é o doce! O maracalho é o doce!